Nesse momento chega aqui ao distrito de número 3 da cidade de Timão, no estado do Maranhão, um homem acusado de tirar a vida de outro homem, o nome dele, Rogério Rocha de Sousa. Ele tirou a vida exatamente de Luiz Felipe. Para o delegado, ele já confessou, antes de chegar na delegacia do terceiro, lá na central, ele disse que tinha um envolvimento amoroso com Luiz Felipe. Mas para a nossa equipe, ele vai confirmar ou vai desmentir esta informação? Rogério Rocha, você tinha um caso amoroso com o Felipe? Tinha. Desde quando? Estava com 3 anos. E por que se desentendeu com ele? Ciúmes, ele de mim. E você tinha dele? Também. Tem outro na história? Porque aí, quando tem ciúmes, é porque tem alguém no meio. Ele achava que eu tinha outra pessoa. Mas você não tinha, não? Você só tinha ele? Ele era casado? Ele morava com uma mulher. Ele dizia que gostava mais de você? Ele falou que não gostava dela, não. Quem ama? Mata? Essa resposta aí, essa pergunta aí, você pergunta para ele, se ele puder ele responder. Não, ele não pode mais. Foi ele que veio me agredindo aí na minha casa, não foi eu que fui na casa dele. Quem estava armado, você ou ele? Ele, a faca era dele, foi dentro da minha casa, até o chinelo dele, sei lá, ele ficou lá. Mas se você realmente diz amá-lo, por que matou? Eu me defendi, foi legítimo defesa. Pergunte o depoimento, pega o depoimento na central de flagrantes. Ele foi o primeiro caso seu? Não. Está arrependido de toda essa confusão? Com certeza. Você preferia estar com ele hoje? Com certeza, eu preferia estar no lugar dele, que está aqui. Você o amava? Ou tinha ele por ter? Por prazer? Responda. Prazer, enquanto com qualquer outro aí na esquina, na rua. Então você o amava? Com certeza. Malente essa triste história e toma a tela do balanço geral. Tchau. Tchau. Tchau.